Bebe, 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 bebe Cachaça, cachaça, caralho Cachaça, caralho Vai, 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 vai Vai, 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 você São golites eu ver, com ela Vira, 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 vai, vai, vai Joga Paz Famiga, joga Paz Famiga joga Paz Famiga Meu Deus do céu Não aguento Foi E você? Eu vou estar mal Amanhã eu vou estar zonado Então, talvez eu termine essa porra Não, eu não vou virar Tá vendo isso aqui? Eu vou mostrar isso aqui, ó Tchau Virou Viu como o Diego é viadinho Viu como vira Assim que vira Viadinho Viadinho Viu como o Diego é viadinho